A terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas realizou uma formatura e homenagens em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, que foi no dia 19 de abril, comemorada aí no dia 19 de abril, o Dia do Exército Brasileiro, e aqui em Três Lagoas teve toda uma programação especial. Vamos acompanhar a reportagem. O Dia do Exército Brasileiro é celebrado em 19 de abril, como homenagem à primeira Batalha dos Guararapes, em 1648. A data leva em consideração essa batalha porque ela é entendida como o momento em que surgiu uma força de defesa do Brasil. Em Três Lagoas, o Exército realizou a formatura, uma cerimônia simbólica que relembra a história do Exército Brasileiro. Como destaca, o capitão Otávio da Silva, comandante da terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas. A terceira bateria antiaérea é a unidade de artilharia antiaérea do Exército Brasileiro. Ela está presente aqui, na cidade de Três Lagoas, desde 2017. Mas ela veio transferida do Rio Grande do Sul, da cidade uruguaiana, onde há 45 anos ela foi criada. Então, é uma unidade já histórica do Exército e atua na defesa antiaérea contra vetores aéreos inimigos, defendendo estruturas, tropas. Essa é a nossa missão. O evento marca os 376 anos do Exército Brasileiro, uma força militar que é fundamental para a segurança do país. O Exército está presente em Três Lagoas desde a década de 40. A instituição já foi unidade de cavalaria e infantaria. Depois, foi para especialidades antiaérea. A bateria de artilharia antiaérea opera materiais de alta complexidade tecnológica, como um centro de operações antiaéreo, como a utilização de um radar Saber M60, de fabricação brasileira, para monitoramento aéreo, e também a operação de um míssil telecomandado, de fabricação sueca. Há várias maneiras de ingressar no Exército Brasileiro, como por meio de concursos, cursos preparatórios e alistamento obrigatório. Em 2024, 65 novos soldados já ingressaram no Exército em Três Lagoas. Além de possibilitar uma carreira militar, o Exército também atua em ações na comunidade, como o projeto Soldado Cidadão, Pelotão Mirim e Forças no Esporte, em parceria com a Prefeitura e instituições de ensino e sociais do município, para incentivar e qualificar novos militares. Para quem tem interesse em ingressar ao Exército, fazer parte das fileiras, das fileiras aqui do Exército, a dica que eu dou é procurar os concursos públicos, os concursos da SPSEX, da Academia Militar das Agulhas Negras, da ESA, da Escola de Saúde de Logística, da Escola de Saúde de Armas, e também o camarada pode vir e servir, ingressar como militar no serviço militar obrigatório. E aqui dentro, ele pode também ter contato e gostando da atividade, ele procura também a parte de carreira para prosseguir, os camisas para comprar oficial e sargento de carreira para ele prosseguir, que é o que geralmente acontece quando o camarada se identifica com a carreira militar. O Exército tem uma organização administrativa que se chama Regiões Militares, subordinadas aos comandos militares. Ao todo, há 12 regiões militares espalhadas pelo território brasileiro.